Paulinha, o ex-apresentador do BBB disparou contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos e sabotou ministros da saúde e da educação. O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Mas acredite, isso ainda não é o pior. Como disse o próprio acéfalo, que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo. Pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona ficará marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo. De salões a lotéricas, vivo shoppings, comprar é vida. O imperativo de reabrir as escolas, último da fila, sequer mencionado. O que fala do Pedro Bial é praticamente institucional, né? É uma tradução do pensamento intrínseco da Globo. A gente tende a querer culpar algo ou alguém e a pior tragédia é quando não há ninguém a se culpar. Você poderia ter evitado alguns danos como poderiam ter evitado os governadores que foram os responsáveis por essa pandemia. Então é só deslocar a fala do Pedro Bial. O Jair Bolsonaro não teve nenhuma responsabilidade efetiva, burocrática, pelo combate à pandemia, a não ser na sua personagem, que falava que deveria absolutamente preservar vidas também pela economia. Não foi o Pedro Bial que abriu a economia matando mais pessoas. O Pedro falou que o ministro foi sabotado pelo Bial. Não, quem sabotou o combate ao coronavírus, Pedro, foi exatamente o ministro Mandetta, que mandou as pessoas ficarem dentro de casa aos primeiros sintomas. Isso sim, poderia ter salvo milhões, milhões de vidas. Foi o ministro Mandetta que predicou também esse isolacionismo estúpido sem métodos, sem ciência. A FAO, Pedro, o Banco Mundial, a ONU, prevém todos unanimemente exatamente uma hecatombe triste, invisível. Invisível a pessoas ricas como você, as pessoas ricas que trabalham na Globo, de pessoas miseráveis que vão morrer aos milhões. Todas as instituições organizacionais internacionais prevêm. E de maneira cabal, que o isolacionismo estúpido que foi feito, e que foi feito apologia da Globo com o Fique em Casa indiscriminado, vai causar muito mais tragédia que a própria Covid-19. Isso é um preconceito de classe em relação ao presidente que fala, por exemplo, da possibilidade de se alargar a informação em relação à vacina, cujos laboratórios se eximem de responsabilidade em caso de efeito colateral, vacina que não foi testada a longo prazo. É só essa ressalva que o Bolsonaro faz, Pedro. Ok.